Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um lista 10 mais inscritos ao super programa que vai lá daqui ao sábado do meio dia. Exatamente, se você não quer perder agora o tema que foi sugerido pelo inscrito William Pereira, lista 10k os maltratados para o super comprar e salvar. Ai meu Deus, velho, já estou até vendo as bombas que vão vir. Bom, você quer participar deste quadro aqui? Primeiro, você tem que se inscrever no canal. Se inscreveu? Eu vi agora. Se inscreveu, está inscrito. Clica no joinha, já aproveita que está do lado ali o botão, dá um joinha aí para nós se você gosta do quadro. Corre nos comentários e comenta. Quem comentar mais rápido tem mais chance de aparecer aqui. E galera, leia os comentários do amiguinho, vai dando um like naqueles que vocês gostam mais, porque quando vocês fazem isso, sempre o melhor tema aparece aqui para a gente. Sem dúvida. Em décimo lugar do menos votado para o mais votado, o Cris Garcia falou que tal esse lá da Laica perua por 10k para a AutoSuper fazer um projeto com AP Turbão. Vamos ver. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Nossa, esse carro está à venda há um tempão, mano. Tá? Tá. Esse carro está à venda há um tempão já, os anúncios já. Olha só, mano. Que bagulho bosta, hein? Nossa. Esses bancos estão terríveis. Mas para debaixo está bom. Não, 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 não. Está bom. Puta merda, mano. Parece o carro do Zé do Caxão. Eu gosto da ideia, mas eu não quero. Sem fechadura na porta dianteira direita e alguns amassados em paralã, você está fazendo partida somente no botão. Deve ser fácil fechar essas coisas. Mano, é o seguinte, para depenar, fazer um lado de zoeira, eu pago neste carro agora incríveis R$2.500, né? Não pago mais nada além disso. Ele pode ficar com a caixa de som dele ali. Em nono lugar, o Edu LF mandou aqui, rapaziada, o que aconteceu com esse Honda Prelude? Será que dá para sustentar um carro tão maneiro que foi maltratado assim? Vamos ver. Ela está no vídeo de anel. O cara fez uma Ferrari, caralho. Ah, não. Seu filha da p... Porra! Mano, era um prelude, mano. Isso é um clássico. Mano, olha que bagulho merda. Eu nem conseguia ver que era um prelude, mano. Nossa. Aí já era, aí já era. É manual ainda, velho. Mano, ele acabou com um prelude manual. Por dentro está inteiro, vou falar, esse carro, viu? Por dentro está inteiro. Está com todos os acabamentos. Esse não é o do painel digital, né? Ele mexeu nesses paralamas, né? Mexeu no paralama. Mexeu no paralama. Se não, eu vou falar. Dava para pensar em tentar salvar. Puta, olha a seta verde. O carro amarelo. Capô e paralama preto. Pô, deixa eu ver o que ele escreveu. Eu baixei essa última metragem. Ar-condicionado. Gela muito. Foda-se, meu irmão. Eu tenho vergonha de dar dentro desse carro. Não quero. Multimídia Kenwood. Foda-se. Farol com edgewise e protetor encheu no lixo. Cabo de vela de 8mm. Ah, mano. O cara escreve cabo de vela com 8mm. Desde quando isso valoriza a capa. Galera, vocês querem aproveitar para ver 10 carros shooting para você comprar agora? Tipo esse prelude. Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Renan e Felipe. Vai. Dá para salvar e ainda montar um kit padaria. É duas aceleradas na mão do Lucas e já tem que chamar um guincho. Vamos ver. Puta, mano. Eu não tenho tesão por esse carro, velho. Eu tenho zero de vontade de fazer qualquer coisa no Fiat Bravo 1.8 2011 manual, velho. Tem horas que os carros parece que eles não conhecem a gente. Porque, mano, esse carro eu não... Assim, ó. Tenho zero de match. Mano, olha o estado desse carro. Eu também não tenho, velho, match com esse carro. Mas eu até montaria pelo canal, porque a galera deveria gostar. Eu acho que de Fiat, deve gostar de Fiat. Olha o estado desse carro, mano. Que ano que é isso? 11, eu acho. 11. Nossa, 2011. Parece um carro de 2001 sambado, mano. O cara acabou o carro. Nossa, está pedindo 25 pau. Ah, mano. Eu ofereço. Ah, mano. Eu ofereço. A FIPE é 30, tá tudo fodido o carro. Quanto que é pra pintar o carro inteiro na Nascar hoje? Banho de porta fechada. 20 pau. Não, não. Vai. Um banho mais pá. É o quê? Uns 15? Uns 12, 15. Uns 15. Uns 15 pau. Uns 15 pau. Pô, 2023. Irmão. Qual o sentido de comprar esse carro? Proposta de 12,500. Tá. Nossa, se pá. Tá pagando, cara. Eu nem faço proposta. Aliás, ó. Seguinte. Que dia que a gente está do mês? Pô, dia 6 ainda. Vou exercer meu direito. Vai. 12 pau e meio, velho. 12 pau e meio a gente paga isso aí, velho. 12 pau e meio. 12 pau e meio. Eu vou guardar meu direito. O mês passado eu guardei tanto e não usei. Acumula? Não. Não? Porra, que merda. O mês passado eu não usei meu direito. Tá bom. Vai. Lê aí o nome do parceiro, por favor. Paulo. 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 E que tal essa cenica e Paulo de Super fazer um projeto chamado Subindo a Serra Sem Quebrar? Mano, e esse ia ser legal? Esse é o tipo de entretenimento que eu quero fazer, mano. Mano, não ia ser legal, velho. Não ia ser legal. Porra, mano. Ó, essa daí é uma RT, será? Ele tem chão de busão preto? Chão de busão preto, mano. Aí foi legal, hein, cara. Mano, eu vou falar. A Senic, essas rodinhas são bonitas, mano, que tá na Senic. Não, não é chão de busão preto. Olha os bancos atrás, mano. É, é legal. Legal, bem legal. Mano, aquele furo na porta. Faz uma oposta, velho. Essa tá boa. Pode fazer uma oposta. Pô, igual a salda. Tá faltando uma calotinha. Onde eu vou achar aquela calotinha? A gente que vai pintar esse carro. Cara, já foi meio pintado. Mano, Senic, deixa eu ler a descrição. Descrição. 1.6 e 6 válvulas. Alize. Deixa eu ver. Vai na descrição. Descrição. Quero ver quem escreveu. Nada, né? Documentação e regularização com multas. O L. É o L. É o L tu mesmo que tá vendo. Mano, puta, uma proposta pra comprar agora, hein? Três parcelas de mil e trezentos reais. Três de mil e quinhentos. Três parcelas de mil e quinhentos. A gente compra esse carro, vamos salvar esse carro. No estado. E vamos salvar essa porra aí e a gente vai subir a serra com ela. Pronto. E ó, rifa de, mano, pasmem, sabe quanto? Quanto? Oitenta e cinco. Não, oitenta e cinco, não. Oitenta e oito centavos. Setenta e oito centavos. Se vocês comprarem essa Senic pra gente, comprar assim, né? Conseguir negociar, a pessoa acertar na sua... Ó, é três parcelas. Falei, é quatro paus e meio? Cinco pau. Então, a gente vai fazer setenta e oito centavos esse carro. Nossa senhora. E a gente vai reformar esse carro. Reformar assim, né? Do nosso jeito, obviamente. E vamos mostrar que esse carro subiu a serra. Mas já pensou se você quebrar... Tomara que não dê aquele. Tomara que não dê. Só tomara que não dê. Ó, você quer ficar rico da noite pro dia com nove e noventa? Link na descrição aqui, ó. É isso, é verdade. Pronto, você vai dar entrada no mapeio, irmão. Você tem que estar na descrição aqui, certo? Vamos lá. Próximo. Fred to believe. É... Ford Fox, pra fazer aquele motor e visual de rally, esse já é manual com cento e vinte mil quilômetros, diz o dono. É... Aí, ó. É o do Matheus. É. É o seu, não é, Matheus? É, eu não sei o que. O seu o quê? Não sei. E muda? Não, eu acho que deu para o de milha. Ah, para o de milha. O seu, a grade é sem pintar assim também? É. Eu acho que não é um ambiente. Tá nojinho. Deve ter pra vender no Aliexpress uma da hora já. Tem comércio. Não comprou ainda? Ainda. Caraca, você tá vacilando, hein? A de baixo é de cima. A de baixo é de cima? Compa, pô, o kit, cara. Você acende os dois? Não. Os dois? É, mas senão eles anunciam por 600 e 100 de frete. Eles fazem isso. Eu já vi no Aliexpress, né? Não, carrinho legal, mas assim, ó. Não me comunico com o Focus. O Lucas uma hora quer fazer um. É, eu quero fazer um porque a galera pede o canal. Mas só a galera pede, porque eu também não acho nada demais, velho. O Leandro do Matheus é gostoso o carro, ainda bem. É. Claro. É. É. Não quero falar nada. Pago 16. Ufa. 16 a gente faz o projeto. Próximo. Em quinto lugar aqui agora, o Vinicius Viana falou, é, a energia que o Felipe vazar para destruir o resto da mesa usem para salvar a Scarmanguia e colocar um motor de Subaru. Porra, não dá pra salvar, né? A primeira foto, irmão. A primeira foto. Olha o orgulho dele. Ele tem feito essa brincadeira, velho. Porra, velho. Desculpa, seu celular foi mal, mano. Mano, isso aqui, ó, eu tô chorando o sangue, caralho. Porra. Mano, eu vou até pra aí, ó, que eu vou achar aqui, ó. É, como é que chama? Cara, eu vou fazer aqui o meu, o meu filtro aqui, ó. Galera, esse aqui sou eu vendo o Carmanguia que o cara destruiu aqui agora, gravando durante o Lista, tô mandando pro editor colocar no vídeo. Obrigado. Mano. Não, é. 28 pau, velho. Na hora que ele fez, ficou lá na hora folha, na traseira, né? Olha o que ele fez. No meio do bagulho, assim, não é nem na pontinha, não é nem naqueles que é lá em cima, uma abinha, assim, né? Não tem perna, volante, os brancos. Ele não quer mais esses carros aí, desculpa, ele vai próximo. Todas. Em quarto lugar agora, o Igor Lima mandou, Subaru SVX, esse caso não se trataria de um resgate sem uma conservação de patrimônio, eu concordo com você, velho, estão raríssimos esses carros no Brasil. Pelo preço eu não acho caro, velho. É, pela quantidade de Subaru SVX que tem disponível no mercado brasileiro e o estado que esse pelo menos parece que tá. Legal, né? Pô, diferentão, né, esse carro na época, né? Ele é um H6, né? H6. Muito louco. Tá bem cuidado, né? Isso aí é um Eclipse, né, mano? Ele é um Eclipse da Subaru, né? Ele é até meio parecido, né? Bonita rosa, né? Bonita rosa. Bonita, né? Pra época era bem bonito. Quando tá pedindo, R$65,00, o que ele escreveu na descrição? Vamos ver, tá de R$80,00 por R$60,00, já tá mais barato. Porque eu lembro de ter visto esse carro, acho que é mais caro, né? Ó, o design é do Giorgetto Giugiaro, estilo GT, 2 mais 2, faço ideia. Motorbox é 3.3 litros, 281 cavalos, muito elástico e com um ronco muito bonito. Mesmo estando com o escape original, várias manutenções feitas nos últimos dois anos. 2 mais 2 é dois lugares na frente, dois lugares na praça. É, tá bom. Bicolor, vinho e preto, faço proposta. Faço. Agora eu vou pagar incríveis nesse carro pra gente fazer um subado esse VX louco aqui. É, R$35,00. Tá bom. A gente sabe se o carro vale mais, é o quanto a gente quer pagar. É, o quanto a gente quer pagar. Terceiro lugar, o Lucas Aquino, uma joia espanhola. Cara, eu pensei em outra coisa, né? Pode ser o primeiro, né? O colecionável é o da Out Super. Nossa, é espanhola mesmo, velho. Pô, eu gostei, velho, eu gostei. Esse eu vou fazer proposta, mano. Esse eu vou fazer proposta. Nossa, esse fiatinha, você gosta? Ah, esse é mais legal do gordo. É o podrito, é o podrito. Mano, olha o escape de piru de cachorro. Quando termina, quando eu desgrudo... Ah, não. Desgruda o celular. Só dá puta. Ah, vai tomar no... O volante surf da Ford. Porra, não, olha essa pintura. Pode, mano. O que o cara fazia? Ele fritava bife ali em cima? Parece a panela da casa da minha mãe que não tem antiaderente, usa pra fritar o bife. Mano, a minha proposta nesse carro, eu sei que ele tava nos 5.5, eu vou fazer uma proposta alta nesse carro. De verdade. Rio Grande do Sul. Calma, vamos ler primeiro. Ó, importado. Isso, filme importado, espelhado, 70 graus. Nunca vi isso. Volante esportivo. Teto adesivado, bandeira da Espanha. Carro bem econômico, rodando tranquilo. Sistema de resfriamento novo e revisado. Carro 95 para rodar tranquilo, alinhar pequenos detalhes, pintura original. Seito toca por carro com ar-condicionado. Mano, eu não queria até o Rio Grande do Sul pra trazer esse carro, velho. Não, ia ser uma aventurinha, hein? Muita aventura, mas, mano, assim, é legal. Bem, mas pensa um pouco mais, velho. Perreio, né? É muito tempo, velho. Não, mas vamos, vamos, vamos. São Leopoldo. Tá, velho. A minha proposta é dele. Nossa, pode até ver quanto que dá agora pra gente passar. São Leopoldo. Não, faz uma proposta pra ele aceitar. Eu vou fazer uma proposta pra ele aceitar, velho. Eu vou fazer uma proposta cara, tá? Eu acho que ele vai aceitar. Proposta de 3.800 reais. Porra. Então, eu acho que ele vai aceitar. A gente é de São Paulo, velho. A gente vai gastar muito pra trazer esse carro pra cá. Peraí, eu tô vendo aqui. Cara, 12 horas e 57 minutos, mas não seria um carro moderno. Mano, ó. 12 horas, 13 horas, mano. A gente sai daqui, a gente já faz o pedido na Pneu Store, certo? Porque esse carro já tá sem pneu, certo? Sim. Esse carro tá sem pneu. Então, a gente vai entrar na Pneu Store, a gente vai fazer o pedido do pneu, botando o endereço do cara. Quando a gente chegar lá pra buscar o carro, os pneus já vão ter cheio. Tá ligado. A gente vai utilizar o nosso cupom. Link na descrição aqui. AutoSuper, tudo junto. Te dá 5% de desconto na compra de qualquer pneu no site da Pneu Store. O maior mix de pneu do Brasil. E se você pagar à vista ainda, ele te dá 10% de desconto cumulativo. Vai ficar 15%. Olha que legal, velho. A gente vai passar em Ilha Comprida, dá pra nós ir lá. Curitiba, Joinville, Palhoça, Laguna, Criciúma. Fala 4, vai. Puta, vai aceitar muito, velho. 4 mil reais. 4 mil reais, vai buscar o Fiestinha, velho. Osório, Vi... Ó, mano, a gente vai passar em vários. Gramado, dá pra gente dormir num chalézinho. Que legal. Mano, olha, é muito lugar legal, mano. Mano, eu vou mandar... Tubarão. Avião pra Gramado, a gente passa um final de semana em Gramado. E daí elas voltam de avião e a gente volta de casa. Navegantes, ó, Balneário Camboriú, mano. Mano, a gente vai tirar aquela foto lá. A gente vai tirar aquela foto aí pro Cabriu. Pera, 4 mil reais, irmão. No Pix. 4 mil reais no Pix, tá aí. Galera, por favor, se vocês puderem entrar aí e fazer essa nossa proposta. A gente vai essa semana lá, gente. A gente vai essa semana. A gente vai essa semana lá. Gente, vamos buscar o cabeçote da S3. O cabeçote da S3 também. Boa. Próximo, próximo. Segundo lugar, Vinicius Viano. O carro mais bonito que a Volkswagen fez até hoje. Esse é pra montar o projeto dos padrões do SEMA. Esse foi o mais barato que dá pra chamar... Doido de carro. O que é? O SP2, 70 pau. É. Mano, o carro não tá ruim, velho. É, não, tá ruim. Não, dá pra ver que o capô, ele quer sair do carro. Então, mas assim, ó, vamos lá. Vamos lá. Os bancos já não são os originais. Parece que ali dentro tá tudo zoado, nossa. Nossa, vai tá com as lanteras, não tá? Tá faltando um para-choque da frente ali. Nossa. Mano, assim, ó, de verdade. Olha aquele fio. Então, arranca tudo. Tira tudo aí de dentro, velho. Faz banco concha. Já tirou a originalidade, né? Sim. Faz o banco concha e faz um SP2 cabulosíssimo. Manda, leva lá na HP Fibras, manda fazer um painel de fibra só pra pôr a FT. Acabou. Sem nada. É crinzaço, velho. É só a FT. Velho, a proposta é de? É, mano. É muito dinheiro aí, cara. 22? 22. 22 mil reais é a nossa proposta. Podemos chegar até 24, que é o número de quem tá assistindo o vídeo. Beleza, vamos lá. Em primeiro lugar, o... Paulão. Paulão, Paulão. Puta, eu devia ter falado e ia ficar quieto, velho. O que eu fui falar, cacete? Eu ia cair. Eu já tinha me ligado, já tinha me ligado. Esse aí eu já. É, conhecido. Conhecido os vídeos de inscritos. Lucas disse que esse dia eu queria um projetinho no Desta, que o EasyPagman vai acessar. Vamos ver. Opa, tem pra SW. É legal. Mano, eu gosto, velho. Tem pra SW, é legal que é aquele painel muito louco, mano, das SW. Ah, não. Print da foto deitada, mano. Sério, se eu pegar um binóculos, a foto não fica boa. Se eu pegar um binóculos pra ver a porra da foto. Esse aí tá lasanhado, hein, tio? Puta, que legal, olha. Tá, mas aqui aí por dentro tá ok. Tá, é, dá pra você ver bem ali o painel, né? Dá pra você observar legal, né, velho? Tá bom. Porra, você nem viu o anúncio, mano. Você só publicou o sininho. Carro grande, confortável, bateu, pegou, ótimo, para trabalho pesado. Preço para sair logo, mecânica realizada, motor, pneus bons. É um mentiroso. Não vou pegar, velho, não vou pegar. Só, eu acho que para trabalho pesado, eu já tiraria, velho. Esquece, quando o cara escreveu isso, mano, pelo amor de Deus. Ele já foi, ele já destruiu. Já criou o carro. Se você tirar uma foto com a porta-mãs aberta, tá tudo... Você, turista, velho, faltaram alguns carros. Quer ver agora 10 carros Save the Wagons? Já quem tá falando de uma perua aqui, clica aqui. Eu do Sports para os Membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na auto-super-sport.